A Valve pode adicionar novas skins de Glock pro CSGO E uma das mais famosas que tá na oficina da Steam é a Burning Sakura Essa Glock que tem como principais cores aí o branco, preto e rosa E poderia ser uma ótima novidade pra atrair o público feminino pra começar a jogar CSGO também E mais uma Glock na comunidade da Steam que também recebeu muitos votos É essa Glock Xenix que parece uma Fênix com as cores aí rosa, azul Achei irado essas duas skins de Glock Espero que uma delas seja adicionada ao CSGO numa próxima caixa Enquanto não chegam novas Glocks eu decidi fazer um tier list Ranqueando todas as Glocks do CSGO Mostrando pra vocês quais são as skins mais bonitas que mais valem a pena comprar Antes de você reclamar ou me xingar falando que eu coloco só as Glocks mais caras no topo da lista Eu tenho que lembrar que provavelmente as mais caras são as mais bonitas E elas ficaram caras por ter uma demanda alta Ou talvez por servir de contrato pra alguma skin desejada do CSGO Então geralmente são esses os motivos das skins pararem aqui no topo da minha lista Elas serem mais bonitas e consequentemente acabaram ficando um pouco caras ao longo do tempo Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Boa! Ah, ah, ah K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas Mas começando aqui com essa Glock Fissura Azul É uma escolha boa pra quem não quer gastar muito com o Glock Porque é uma skin barata E eu já vou colocar logo de cara ela bem alto aqui Eu acho que ela merece ficar bem no meio Essa próxima aqui da lista, Glock Bronze Eu não acho tão interessante Sei lá, pra mim a maioria dessas Glocks que a skin é aplicada só na parte de cima Não chama tanta atenção Eu prefiro as Glocks que tem a skin no corpo inteiro aqui Na empurradura da arma e tal Essa Glock Bronze eu vou colocar aqui no Tier C, tá? Não tá entre as piores, mas tá perto A Glock Bullet Queen Essa daqui tem uma história por trás Que eu acho muito bacana Bom, a primeira que ela foi feita pela equipe da Two Minds Um time brasileiro de designers A segunda parada sobre essa Glock É que estampada nela tem uma brasileira Que é muito bacana Ou seja, é uma skin feita por brasileiros E olhando ela em game Tem aí os pontos positivos daquilo que eu falei Que eu não gosto quando a Glock é só metade skin e metade preto Então, vários pontos positivos Não tem como colocar essa Glock aqui embaixo Eu vou colocar ela no segundo melhor Tier E continuando aqui Tem essa Glockzinha que tem tipo uma onda azul Só que o resto praticamente cinza Mano, não dá pra colocar ela entre as piores de todas Mas também não é muito interessante Glock Maçã do Amor Pô, eu gosto bastante dessa Glock, sinceramente Se for pra comprar uma Glock baratinha Que tem cores fortes Eu acho que essa daqui é uma boa opção Vou deixar ela aqui no Tier B Bem no meio Glock Catacumba Cara, essas skins todas cinzas assim Não é muito meu gosto Mas também não tá entre as piores das piores Essa Glockzinha aqui, Clear Polymer É tipo algo futurista e tal Eu acho que ela merece até chegar um pouco mais em cima Que é um Glock diferente Não é nada feia, mano Agora, essa daqui com a pele de cobra Cara, não consigo gostar de skins dessa forma A Dragon Tattoo não é tão feia Não chega aqui nesse Tier Eu acho que ela é interessante Chegamos na Glock Fade Acho que hoje é a Glock mais cara do CSGO Por N motivos E não tem como colocar essa Glock em outro ranking Tem que ser a Top 1, cara Ela é muito irada Desde que foi lançada Não chegou uma outra Glock páreo com essa Apesar dela ser Fade só na parte de cima Eu acho que se fosse Fade na arma inteira Onde segura a Glock e tal Eu acho que ia ficar um pouco confuso Então gosto dela assim A Glockzinha dos Dólares Olha, não é nada demais Mas é interessante Eu vou colocar ela bem alta aqui Eu acho que é uma escolha legal até A Glock Gemadoppler Cara, ela é bem bonita Mas, tipo, não chega na Glock Fade Dá pra conseguir ela emerald Que realmente é muito top, né? Mas assim, não acho que é tão marcante Quanto a Glock Fade Essas todas aqui são as quatro fases Da Gemadoppler Eu vou colocar todas elas aqui embaixo, né? Porque realmente a Glock Emerald Eu acho que é mais bonita que elas Essa Glock Grinder Me parece ser bem fraquinha Vai ficar aqui no Rank C Glock Groundwater Pra mim, cara, muito feia, tá ligado? Não tem nada de único nela Muito normalzinha High Beam É uma Glock que eu acho bonita Entre todas que estão aqui no Rank A Eu acho que é uma das mais baratas Vou deixar ela aqui Eu acho que vale a pena É uma skin bem bonitinha Essa Iron Work e a Dragon Tattoo Pra mim é a mesma coisa Parece que uma é versão chinesa Outra é versão pro resto do mundo Glock Moonrise Essa eu gosto Eu acho ela irada Não dá pra colocar junto com a Glock Fade Mas dá pra colocar entre as segundas aqui E ela é muito barata, cara Vale a pena pelo preço dela Agora, a Glock Neo Noir Ela foge daquilo que eu falei Que só tem a parte de cima da skin colorida, né? Ela é inteira colorida Inteira do padrão Neo Noir Combina com as outras skins do sets Que já existem nesse padrão Top demais Glock Knight Cara, não faz muito sentido pegar uma skin que é 100% black, né? Mas ela é até melhor do que algumas outras Deixa ela aqui, tá bom? Aí tem a Glock Nuclear Garden Irada, cara Irada pra caramba Só não ganha da Emerald Que a cor da Emerald é um pouco diferenciada Mas irada Vale a pena botar ela aqui em cima Glock Off World Bacana porque ela tem alguns segredos escondidos Quando você vai chegando aí num float mais alto E vou deixar ela aqui na lista top 2 A Oxide Blaze Eu acho bem fraquinha Sinceramente, pô, queria mais é que tivesse a Glock Blaze, né? Ia ser irada Mas pode ficar aqui Essa Pink Didi Patch Não me desce, cara Não me desce Eu acho muito feio A Glock Reactor Eu acho que foi a minha primeira Glock do CSGO É muito baratinha Vale muito a pena Tipo, ela é uma Glock diferenciada, tá ligado? Ela é bonita, cara Não dá pra falar que essa daqui é feio, não Red Tire Eu acho que essa Glock não é legal Glock Royal Legion Foi uma das primeiras Glocks que eu tive no CSGO Em game ela é sensacional Ela tem um ar, assim, de deserto Tá ligado? São duas cores na Glock, né? Em cima é um make branquinho, meio cinza Aí embaixo é um laranja Acho irada Essa pra mim tem que vir aqui no Tier S Acho que entre as Glocks baratas é a mais da hora Glock Sacrifice Nada demais Nada demais mesmo Sand Dune Vai direto pro Pior Tier Glock Snack Attack Diferenciada Acho que nunca tinha lançado uma Glock, assim, meio cartoon e tal Gostei dessa daqui Acho que ela não pode ir muito baixa, não Tá ficando gigante essa lista aqui do Tier A Mas é isso mesmo, mano Steel Disruption Eu não gosto dessas camuflagens assim, nem a pau Essa, assim, bonita Bonitinha Dá pra colocar ela aqui em cima A Twilight Galaxy Eu vou colocar aqui Glock Vogue Quando lançou eu achei muito estranha Depois eu analisei de novo Eu acho que é uma das Glocks mais bonitas do CSGO Essa Glock aqui com dente de tubarão Sei lá, mano Nada a ver A Wasteland Rebel É muito da hora Eu gosto pra caramba dessa Glock Acho ela sensacional E essa Water Elemental Era a minha Glock dos sonhos Quando eu comecei a jogar CSGO Só a Fade ganha dela É irada Aí tem essa Glock aqui do Skil Que eu nunca entendo de qual é que é dela Mas não tá tão ruim quanto essas Acho que ela pode entrar aqui no Tier B E a última Se é cinza vai aqui pro final Eu não gosto de skin cinza Comenta aí embaixo qual que é a sua Glock favorita no CSGO A minha lista ficou um pouco confusa hoje Mas eu tô contente aí com o resultado Realmente não coloquei só Glocks caras agora no top Tamo junto galera Falou